Ai, Elsa, você é tão linda. Eu amo sua traça, seu vestido, sua capa. Você é linda. Vai sair o filme da Frozen 2. Eu quero a banda aqui da Frozen 2. Já sei! Frozen 2, apareça! Lindo! Yes! Olha que barraca linda da Frozen. Eu amei. Vamos ver o que tem dentro. A fantasia da Anna. Eu amei. Ela é linda, né, gente? Agora eu vou vestir ela. Eu sou linda! Vamos ver o que vai ser lá dentro. A boneca da Anna! Eu amei. Está igualzinha a mim. Gente, ela tem olho verde igual eu, ó. Meu olho e o olho dela. E meu cabelo é bem parecido com o dela, mas só que o dela está com outro penteado. E a roupa também é igualzinha. E a roupa também é igualzinha. É. É. Ai, ele fechou o olho que nem fala. Vamos ver. Escolhinho. Olha ele fechando os olhinhos. Está pescando. Um, um, um. E ai. Um, um, um. Vamos ver o que mais tem dentro daquela barraca. Deixa eu pôr ele aqui Vamos ver A Fantasina Elza Ela é maravilhosa Ó, eu vou ficar mais linda com ela Qual foi? Uau É puro glitter Vou dar uma voltinha pra vocês verem Gostaram? Eu amei Vamos ver o que tem mais dentro A E Usa Olha que bonita Eu vou dar para ela de perto Gente, olha que linda Cabelo Vestido Também tem glitter Olha que linda Eu amei Vamos ver o que tem mais dentro Daquela barraca Vamos ver O cabelo da Elza Eu vou mostrar de perto Olha o seu enfeite de cabelo Da Elza e da Ana Eu amei São lindos Não foi isso Pessoal Agora eu vou mostrar o meu cabelo Até o próximo vídeo Tchau Beijão Mua 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 Mua